Que isso, gente? Bom, 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 gostei, gostei. Salve, galera, já tô de volta. E seguinte, pois bem, esse aqui é o primeiro vídeo, primeira reação de álbum, né, que eu tô gravando depois de voltar das férias e tudo mais, depois de voltar de viagem. Assim que eu terminasse de upar os vídeos que já estavam guardados aqui, né, de outros grupos e tals, eu já tava pensando qual que vai ser o primeiro grupo que eu vou trazer. E é claro que o E.T. seria um dos primeiros grupos que viriam a minha mente por ser um dos meus grupos favoritos e também um dos grupos que eu mais gosto de reagir, né, a, como eu posso dizer, a experiência de reagir a eles é muito divertida porque tem muita coisa rolando, sempre bastante coisa pra comentar e muita gente gosta também. Então, é claro que o E.T. seria o grupo da vez, né, eu vou dar sequência aqui na discografia, eu sei que eles lançaram mais um álbum, né, mas eu vou optar por ir seguindo a cronologia, senão eu vou ter que toda hora ficar parando e tals pra voltar, como eu fiz com o Outlaw. Então, hoje a gente vai conferir o Treasure Episode 3, One to All. Muito curioso, escutei o episódio 2 hoje, né, pra me preparar pra essa reação e Say My Name é a minha música favorita daquele álbum. Playlist do E.T.s aí, pra quem chegou agora, quiser ver o que deles eu conferi até o momento, tem muita coisa, só que alguns conteúdos são exclusivos, né, não vão aqui pro canal aberto porque é a única forma que eu tenho de manter meu trabalho aqui porque eu não recebo nada com esses vídeos, né, a renda vai toda pra empresa, pra eles e tals, né, direitos autorais, então eu dependo bastante do apoio dos membros pra manter meu trabalho aqui e tem muita coisa legal lá, né, tem reações de MVs, reações de letras e Dance Practice também, eu já conferi alguns doitíssimos, aí vocês dão uma olhadinha lá, vê se tem algo do interesse de vocês, tem também uma playlist aí no comentário fixado contendo todos os vídeos exclusivos pros níveis 1 e 2, né, no nível 1 vocês têm acesso às reações de álbuns sem cortes e no nível 2 os conteúdos realmente exclusivos, né, como eu falei. Dito tudo isso, bora abrir com Utopia aqui. Não acredito que eu vou escutar outro ao doente, gente, eu tô muito solto, tá? 1, 2, 3 e... Play! Não esqueça do like, hein! Uh! Nossa! Essa aqui vai ser corradona. Ok! Ritmo bem forte, mas bastante melodia. Ré, prão? Quanta paixão, né, mano? Não é nem técnica a palavra que me vem à mente, é paixão. Ok! É tipo uma promise um pouco mais... mais contida. Misericórdia, véi. E os agudos do Jong-un não param de me impressionar. É tipo... É como se ele encontrasse cada vez formas de explorar esses agudos de maneiras diferentes, né? E eu não falo nem a nota em questão, né? Mas a entrega, né? A forma como ele pronuncia as palavras e tal. Vamos! Ok! Dá pra ter uma ideia, né, do que fala. O novo futuro, né? A utopia é possível. Algo assim. Cheddar. Nossa! Deixa eu perceber como é a relação quando o Ming entra. É sempre a mesma. É impressionante. Impressionante. Essa produção, ela tá bem condizente, assim, com as produções mais atuais, sabe? Modernas e tal. Os timbres, né? Da percussão, principalmente. Por enquanto, nessa primeira música, eu tô sentindo um pouco de falta daqueles timbres que eu escuto e falo, meu Deus, isso é muito criativo mesmo. Isso é bem 80. Aquelas flautas, né? Aquelas coisas que remetem bastante à pirata. Em geral, o instrumental dessa música, em questão de, tipo, timbrajo, não tá me impressionando muito ainda, né? Eu tô curtindo mais as melodias e tal, e a intensidade. Mas a questão, assim, de identidade instrumental ainda não me pegou tanto, mas tem muita música pra gente conferir ainda. Mas a identidade vocal tem! Só que o ITIS tem muitos instrumentais que eu escuto e penso, isso é muito único, sabe? Eu sabia que ia vir e me pegou igual. Ok, essa partilha... Uma coisa que eu parei de comentar toda hora aqui, né, em reação de K-pop, é o lance das mudanças de harmonia, porque eu já entendi que isso rola muito lá, né? Que é uma coisa que... Isso, assim, talvez a coisa que mais difere, né, do mainstream ocidental é justamente as mudanças de harmonia, né, acordes complexos e tal. Então, quando rola, eu nem comento, mas tá rolando uma roda aqui nessa ponte, né? Mas, legal que agora mudou um pouquinho, né? Nice! Oh! Ó, seguradinha! Esse oposso é pronto, né? E aí, ó, deixa a hora para o final. Que isso, gente? Ai, essa percussão é uma bafada. Deixa eu escutar só essa última nota aqui. Primeira vez que a música deles acaba assim. Como ele mudou a expressão na última nota. Cara, será que um dia eu vou escutar uma música deles inteira nessa vibe do final? Tipo, bem embalada mesmo? Ai, meu Deus, tô ansioso. Bem embalada mesmo, com cordas e tal. Essa aqui não é a música que eu... Ah, não, o que eu ouvi foi Inception, né, que eu conferi MV, essa aqui do João. Mas, então, eu falei do instrumental, né? Na maior parte da música, ele não me prendeu tanto, assim, em questão de timbragem, né? Tipo, as coisas que... Os sons que eu escuto e falo, meu Deus, isso é muito itis, isso é muito diferente, né? Mas, na estrutura, né? Me pegou um pouco mais nesse final aqui. Mas ficou bem embalada mesmo. É a primeira vez que, tipo, eles terminam uma música assim, né? Tipo, realmente acalmando total. E entrando num território bem emotivo mesmo. É... gostei, né? Já tá mostrando umas coisas diferentes aqui nesse álbum. E... mas, em geral, assim, em comparação às músicas que eu mais gosto do itis, que eu tô careca de saber, de... Vocês estão careca de ouvir aqui. E agora vocês acrescentam Say My Name nessa lista, né? De músicas do itis que eu não vou parar de falar nunca, né? É... não me pegou tanto assim, mas eu gostei. Bora pra... E do itisão agora, um, dois, três, e play. Essa risadinha foi diferente. Oh! Que flow é esse? Meu Deus! Eu já devo ter falado isso, né? Que o flow do Hong Jong... Ele é um dos rappers, né? Do K-pop, assim, que tem realmente um flow muito único. Né? É tipo... Eu nunca escutei nada parecido com o flow do Hong Jong. Nossa, a produção favorece muito o flow dele também. Aí, o hat girando. Uma música fofinha? Será, a produção? Ok. Uau! Ok. Aqueles metais... São bem... Característicos deles, né? Seguradinha também. Deixa eu acabar o refrão de afalo. Eu não sei o que acontece com, tipo... Tem músicas, assim, que se você tira o autotune, meio que perde a diversão, né? E essa aqui é um caso, entendeu? Que, tipo... Eu acho que o autotune foi muito bem utilizado pra trazer essa vibe mais fofinha da música, né? Eu não sei do que que fala a letra. Às vezes não tem nada de fofinho na letra, né? Às vezes fala isso. Mas tem músicas que eu percebo isso. Geralmente eu sou meio chatinho com o autotune, né? Sempre que eu curto, né? Eu acho que tem que ser muito no momento exato ou com a proposta exata. E nessa música funcionou muito bem, né? Eu não sei por que... Eu acho que é engraçado, né? É fofinho tanto que, tipo... Eu esbocei um sorriso aqui, principalmente nos backs, né? Quando tem os... Sabe? É divertido, né? Deixa a música mais divertida. E no caso essa música funcionou muito bem, né? E é um lado do E.T.S. novo pra mim, né? O E.T.S. mais fofo. Eu já escutei umas músicas mais fofinhas deles, né? Principalmente no primeiro álbum, né? Tem aquela Twilight, né? Mas essa aqui tá indo pro território ainda mais divertido, né? Aquele é meio que um fofo emotivo ainda, né? Twilight. Essa aqui é um fofo divertido mesmo, né? E com toda a identidade do E.T.S. Com um instrumental bem forte, né? Essa aqui eu já tô sentindo mais identidade no instrumental do que a outra. Os piratas no after party, né? No navio. Brindando e tal. É, se tirasse o outro turno nessa música, ia ficar bem sem graça. Não ia ficar sem graça, mas não ia ser tão divertida. Nossa. Essa percussão é bem, tia. Tipo, essa seguradinha não é algo totalmente não manjado, né? Esse lance de segurar. Só que eles seguraram mais do que você espera, né? Então você acha que já vai bater e você fala, Opa, eu fui subvertido, né? Eles tentaram me subverter, não conseguiram, porque eu já ouvi essa pausa várias vezes, só que aí eles seguram mais e você fala, Opa, né? Eles realmente conseguiram fazer algo diferente aqui. Esses shoutouts do E.T.S., né? All Night Long. São muito deles, né? Eu já falei isso várias vezes, né? A forma como eles organizam, ele realmente parece pirata, velho. É impressionante. Ritmo diferente. Aí, ó, segura mais do que você espera. Muito bom. Eu não tô conseguindo ver se isso é um vocal ou um synth, mano. Muito fofa, mano. Será que é uma música realmente de festa, assim, e tal? Enfim, foi um lado bem diferente do E.T.S. pra mim, né? Eles abraçaram essa vibe mais divertida de vez nessa faixa, né? Eu gostei por conta disso, eu achei ela divertida, mas ainda assim, questão de melodia, né? Que é o que eu mais curto, não me pegou tanto, assim, ainda não. Se for falar em geral, por incrível que pareça, eu curti mais... Eu achei, tipo, o instrumental dessa mais criativo que o da primeira, né? Mas se for falar em composição, eu ainda curti mais a primeira, né? O Utopia. Eu acho que essa aqui é só o interlúdio, né? Vamos ver, Crescent, um, dois, três, play. Olhos bem abertos. Uh, será que vai ser, tipo, a Long Journey? Só que essa aqui tá mais pra Short Journey, né? É meio que uma sequência mesmo, de Long Journey. Nossa, isso é muito lindo. Ah, pena que foi curtinha. Nossa, eu tankaria um interlúdio de dois minutos assim, tranquilo, Ocean Blue. Quer dizer, Wave. Gostei dessa melodia já. Ah, parou. Lembrou um pouco a Say My Name, só que... Uh... Ok. Não, agora sim, tipo, o instrumental realmente tá me lembrando a A.T.E.S. Né? Esses sonzinhos, assim, que eu já comentei várias vezes. No primeiro álbum tem bastante... Tum, tum, tum. São os que me lembram pirata, véi. Eu não sei explicar, né? E essa música começou do jeito mais emotivo, assim, do que... Eu me recordo de ter visto um começo de uma música do A.T.E.S. Né? Logo já entrou o ritmo ali, mas não me causou estranhamento de forma alguma. Mas que eu gostaria de escutar uma música mais focada no violão deles um dia. Eu gostaria. Até o fim. Hakuna Matata. Oh! Que fofinho! Tá aí uma vibe que eu não... Podia prever, né? Ah... Olha o side chain. Pustação. Ah! Uma Mawai. Lembra um pouquinho a vibe da Mawai também. Oh! Eu queria muito um dia escutar... Tipo, o violão ainda tá aqui, né? Aquele violão do começo. O início dessa música e o final da primeira, né? Utopia. Um dia eu quero muito escutar uma música do A.T.E.S. Total, naquela vibe contida. Eu quero muito ver como que eles vão se sair. Tenho certeza que vai ficar perfeito. Pelo pouco que a gente escuta, né? Eu gosto do botidão do A.T.E.S. Adoro, né? Mas, sei lá, eu gostaria muito de escutar isso numa vibe full intimista um dia. Perceber os vocais dele certinho. E, como eu falei, né? Como eu comecei a dizer, tá aí uma vibe pra esse álbum que eu não tinha como prever de forma alguma, né? Que seria, talvez, o álbum mais divertido do A.T.E.S. Bom, 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 bom. Gostei, gostei. Eu acho que é essa que eu mais gostei até agora, ó. As melodias são boas, né? O instrumental é bem A.T.E.S. E tem essa vibe fofa que eu gosto também. Não, essa é a minha favorita. Até agora. Mano, o Ming canta muito também. Que é? Ah, parou. Ok, conforme o desenrolar da música, né? E conforme eu fui entendendo mais a proposta dela, né? Qual exatamente era a vibe, né? Que eles se propuseram fazer aqui. Eu não acho, assim, que deveria ter ficado só da forma como começou até o fim, né? Com aquele violão e tal. Eu acho que isso pode ser reservado pra uma outra faixa. Porque, de acordo com o que eles propuseram, se propuseram fazer nessa faixa. Eu acho que, tipo, eles executaram com maestria, né? Nossa, deve ter uma letra bem bonita, né? De união, talvez. Assim, não sei. Gostei, gostei muito. É a que eu mais gostei até agora, né? Tem tudo o que eu mais prezo na música. Junto a uma vibe fofa e divertida, né? Que é diferente pra itiz. E é também uma vibe que eu curto muito, em geral, escutar, né? Bora pra Aurora agora. Um, dois, três e play. Títulos bem bonitos nesse álbum, né? Utopia, Aurora, Ilusão. Hum! As harmonias que estão sendo usadas nesse álbum São diferentes pra itiz também. Acordes mais maiores, mais resoluções, assim. Hum! Interessante, interessante. O que foi esse riser aqui, mano? Tipo, sabe? Esse... Isso tem direto, né? Nas produções pra te preparar pra algo. E nas outras músicas foram até bem comuns, né? Os risers que rolaram. Aqui eles são agudos, só... E aqui eles misturaram um monte de coisa. Parece que tem os vocais junto, né? Realmente, eu gosto muito quando se faz isso, né? Nos risers. Deixa ele uma coisa totalmente diferente. Sim, vamos ver. Ah, misturou com o vocal revertido. Por isso que foi legal. É um vocal mais grave, assim. Hum! Hum! Essa passagem predisa... Diferente de tudo que eu ouvi deles, até hoje. Hum! Ok! Nossa! Aquele hi-hat me pegou. O timbre da... Tipo, não é de hoje que... Legal. Que o ETs coloca cordas, né? Mas os timbres dessas cordas aqui, a forma como elas foram executadas, né? Aquela camada bem forte, tipo, bem marcada, assim. Foi diferente, né? E trouxe a vibe piratesca do ETs também. Hum! Esse álbum, ele tá mais... Diferente dos outros... Do que eu podia esperar. Isso é bem legal. Bom? Nossa! Mano, é o Ming aqui! Cara, essa fusão das cordas marcadas e marchantes, assim... Com esses vocais modulados, né? Não sei se são vocais. Eu acho que... São as synths. Muito massa! Não, eu tô de cara até agora com o Ming cantando lá em cima, véi. Ele chegou nos agudos muito absurdos. Com o drive ainda. O Jong que a gente tá acostumado, né? Hum! 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 Essa parte é tão... Tô sentindo! Talvez a... Segunda que eu mais gostei até agora. Eu não sei se alguma música vai superar a wave, né? Tudo bom, Itis? Procede essa informação que eu escutei nesses primeiros cinco segundos? Dancing Like Butterfly Wings. Mano, os títulos desse álbum são também os títulos que mais estão me chamando atenção nos álbuns deles. Eu tô de veras empolgado pra escutar essa aqui, mano. Nossa! Nossa, essa produção é muito bonita! É o... O Young... O Young, é assim que fala. É o Wu, né? A gente chama de Wu. Será que é ele? Eu sinto... Eu não sei se é impressão minha, tá? Eu posso estar completamente errado. Mas eu sinto que ele não tem tantas linhas nas músicas do Itis. Me parece, né? Ou eu que não consigo achar ele quando ele canta direito. Mas eu gostaria de ouvir mais a voz dele. É um dos vocais do Itis que eu mais curto. Mas eu sou suspeito pra falar porque eu tenho muita tendência de gostar de vocais leves, assim, como os do Wu, né? Mas sei, eu tenho a impressão de que eu não escuto ele tanto. Eu tenho a impressão de que é meio triste. Eles são muito bons em preparações, né? Nossa, véi! Cara, isso ao vivo deve ser muito lindo. Nossa, pirei. Manda. Ó, mudou? Eu adorei essa parte também. Eu fico triste quando eu tô reagindo, assim, depois, né? Quando eu vou ver que eu deixei passar vários detalhes, né? É porque eu não tenho como perceber tudo, né? Certamente vai ter coisas na produção a mais que eu vou perceber. No momento, eu tô muito focado nessa guitarrinha, véi. Nossa, eu pirei muito no timbre dela e na passagem, né? Os acordes, ali, a progressão. Achei bem legal. Tipo, dá pra ver que eles não só... Ah, vamos fazer uma música agora um pouquinho mais rock, né? Numa pegada... Tipo, um rock diferente, né? Que a gente nunca fez. E eles fizeram guerrilla mais pra frente depois, né? Que é mais metal, na real, né? Apesar dela não ter tanta guitarra, né? Mas, tipo, a vibe dela é muito metal. As guitarras vêm no final. Essa aqui é, tipo... Mais pop rock, né? Eu diria. E é uma vibe que eu nunca tinha escutado deles antes. Mas dá pra ver que eles, tipo... Ah, não pegaram e só colocaram uma guitarra aleatória ali com um pouco de distorção pra dizer que fizeram uma música mais rock, né? Eles realmente pensaram muito nas frases que essa guitarra ia fazer e como ela ia se comportar ao longo da música. Isso me lembra um pouco o pop punk. Drums. Uh, isso aqui me parece um pouco... Um prelúdio da era cyberpunk do A.T.S. Né? Esses... Oh! Lindo. Nossa! Nossa, não! Acho que essa é minha segunda favorita. Acho que essa é minha segunda favorita. Ouviram? Surve. Blue Note ali. Nossa, muito linda essa guitarra. Ok. Acabou! Gente, eu não tava ouvindo ela assim com uma... Na vibe de tipo, ok, essa é a faixa final. Mas pensando bem, foi uma ótima faixa final. Real mesmo, né? Ela tinha essa cara... Talvez eu até comentasse isso, né? Tipo, sentia uma vibe de finalização dessa música. Eu acabei não comentando porque eu realmente não achei que fosse a última música. Acabou já. Aqui teve um interlúdio, né? Ok. Eu não consigo dar o meu veredito aqui. Tipo, ah... Onde ele estaria no top 10 de álbuns do A.T.S. Eu ainda não escutei 10 álbuns. Mas tipo, onde ele estaria no meu ranking até agora. Porque os álbuns do A.T.S. tem uma grande tendência de se modificarem ao longo do tempo pra mim. O primeiro é um grande exemplo. Eu até comentei no vídeo, né? Que foi bem diferente do que eu esperava e tal. Não sei se é tanto minha vibe assim. E ele cresceu muito, né? O primeiro álbum. Então, eu acho que eu gosto até mais que o segundo. Eu gosto mais do primeiro álbum, eu acho. Então, eu não sei ainda. Mas existem coisas que eu já posso dizer. E a maioria delas eu já disse aqui. Dá pra perceber. Foi talvez o álbum mais diferente. Pelo menos em relação à cronologia, assim. Foi o que mais mudou um pouco ali a proposta. Não de uma forma assim de mudar a identidade de forma alguma. Tipo, a vibe pirata deles tá completamente aqui. Identidade vocal deles. A identidade do instrumental eu fui percebendo mais ao longo da reação. A primeira música, né? Eu não senti tanto isso, né? Mas aí, conforme foi passando o álbum, eu fui percebendo os elementos que diferem o instrumental do A.T.S. Mas, em geral, teve uma vibe mais de boa, né? Uma vibe mais alegre, né? Nesse álbum. É que eu também fiquei muito apegado à era mais dark do A.T.S. Tem isso, né? Esses álbuns vieram antes. Eu fiquei muito apegado, né? Ao movement e tal, né? Aquela vibe cyberpunk, dark, intensa, porradona. E acabei associando muito eles a esse som, né? E não é o único tipo de som que eles fazem, né? Esse aqui teve uma vibe mais alegre, né? Mais pra cima. Teria que ver as letras também pra concretizar esse argumento. Mas, eu gostei, tá? Eu gostei do álbum. Foi uma experiência legal de reagir. Só não é, tipo, um dos álbuns de K-pop que eu conferi aqui. Que na primeira reação eu já fiquei maluco o tempo todo, né? Fiquei maluco em alguns momentos específicos. Mas, vamos ver como que vai se sustentar com o tempo, né? De qualquer forma, eu gosto demais de conhecer a discografia do A.T.S. E já tô muito ansioso pro próximo. Por favor, comenta aí já. Me hype, né? Pro próximo álbum. Que eu acho que é a finalização, né? Desses episódios aqui do Treasure, se eu não me engano. Eu acho que inclusive, ó, porque tem o Wonderland. Nossa, se foi na vibe do Wonderland, vai ser louco. Comenta aí, como sempre, né? Se você acompanhou esse comeback na época. Se você tem... Qual das músicas é a sua favorita, né? E qual que é o seu álbum favorito do A.T.S. E informações em geral que eu sempre gosto de ler. E não esquece do like. E conferir também os conteúdos exclusivos do A.T.S. Caso vocês tenham algum interesse em apoiar o canal. Tem muita coisa mesmo, né? Várias reações de Mivis lá. Inclusive, eu vou gravar as reações de Mivis. Esse álbum, em breve, vou disponibilizar lá. Ou também a versão sem cortes desse vídeo. Caso vocês tenham interesse, né? No nível 1, que é o mais baratinho de todos. Todos vocês já têm acesso. Tá difícil. Eu fiquei muito tempo sem gravar, gente. Dá um desconto, né? Esse vídeo... Falta de dicção. Polou. A roda. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E a gente se vê muito breve, galera. Muito breve mesmo. Valeu. Tamo junto. Tchau.